Olá, turma! Tudo bom com vocês? Como estão? Espero que todos bem, galerinha! Bom, a nossa aula é de ciências, não é verdade? E qual será o assunto, minha pró? O assunto que nós iremos falar hoje é sobre os tipos de rocha, certo? Assunto que está no módulo de vocês, na página 25, 26, 27 e 28. Ao observarmos a superfície do planeta Terra, vemos que ela é formada por montanhas, planícies e vales. Essa camada de crosta e as estruturas sólidas que a constituem são chamadas de rochas. Nessa camada, também estão o solo, a água e os seres vivos. Internamente, a Terra é formada por outras duas camadas, que são o manto e o núcleo. O manto é a camada que fica logo abaixo da crosta. Nele, as rochas e os minerais encontram-se derretidos, devido às altas temperaturas, sendo chamadas de magma. Já o núcleo é a parte central da Terra, sendo formada por minerais, como o ferro e o níquel. Ao olharmos ao redor, podemos perceber a presença de rochas e minerais nas paredes, em alguns tipos de calçada, em produtos eletrônicos, como telefones celulares e relógios, e até em objetos plásticos. As rochas, elas são formadas pela união de diferentes minerais. Exemplos. O granito usado para fabricar pias, calçadas, escadas, paredes. O exemplo aqui, né, para quem não lembra muito, está aqui o granito na calçada, não é isso? Na pia. E os minerais, né, que formam o granito, é o feio de espato, o quartizo e a mica. Certo, galerinha? Para serem usadas pelos seres humanos, as rochas, elas são extraídas da natureza. Dependendo da sua origem, as rochas, elas podem ser classificadas em três tipos. Vocês sabem quais são? Vamos descobrir? Pois é, rochas magmáticas, né, elas originam diretamente do magma. E podemos encontrá-la no manto. E podem se formar de duas maneiras. Quando o magma atinge a sua superfície terrestre em forma de lava, por meio de erupções vulcânicas, ela se esfria e se solidifica rapidamente. A gente sabe que solidificar é endurecer, não é isso? O basalto é um exemplo de rocha magmática. Quando se forma, né, na superfície da terra. Quando o magma fica preso dentro do vulcão ou em bolsões abaixo dele, seu resfriamento ocorre lentamente até atingir a superfície. O granito, ele é um exemplo, né, ele se forma no interior da terra. Aqui tem exemplos de alguns tipos de granitos, certo? A outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. Elas ficam expostas na superfície terrestre, né? As rochas magmáticas, elas começam a se desgastar pela ação de diversos fatores, como chuvas, ventos e mudanças de temperatura. Esse processo de desgaste natural das rochas, ele produz sedimentos, ou seja, grãos. Quando os sedimentos se acumulam e são compactados, podem ocorrer a formação de rochas sedimentares. O aranito e o calcário, eles são exemplos de rocha sedimentar. O outro tipo de rocha que a gente vai falar são as metamórficas. Elas são originadas a partir das rochas magmáticas e sedimentares. Ao ficarem só terradas, né, no interior da crocha terrestre, as rochas, elas ficam expostas a alta pressão e temperaturas elevadas. Uma rocha metamórfica, ela apresenta os mesmos minerais da rocha que a originou, mas sua textura e dureza são muito diferentes. Exemplos de rochas metamórficas são o gnaise, né, o gnaise é originada da transformação do granito, que é uma rocha magmática. O mármore, né, ele se origina da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de ciências. Lembrando, podem pesquisar mais, vão ler o livro, porque lá tem também o mesmo assunto. Então, boa atividade, certo? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.